Eu sou uma biohacker raiz, comecei em 2006, o termo, ele foi descrito o termo em 2014, tá? Mas eu já faço experimentos comigo, com a minha saúde, obviamente, sem nunca chegar no limite de prejudicar, mas misturando tecnologia pra otimizar corpo, mente e ambiente, isso é biohacker, você otimizar corpo, mente e ambiente, desde sempre. Por isso, eu como o que eu planto, eu vivo afastada, eu não tire luz durante muito tempo por opção, né? A luz da casa é baixa, eu só acendo aonde eu tô, entende? O que eu tô usando. Eu uso a tecnologia a meu favor, eu não tenho nada no meu celular, por exemplo, que fica me informando o que que tá rolando, nada. Eu tenho um número de horas que eu entro pro meu trabalho, e não passa de uma hora por dia. Isso que eu ia te perguntar, Flávia, dá dicas aí pra quem, por exemplo, quem não pode morar no meio do mato, quem não tem esse privilégio aí que você tem. Olha, eu podia falar um monte de coisa, um monte de coisa mesmo, mas a principal dela é aprender a meditar. Por quê? Meditação é uma tecnologia de 5 mil anos antes de Cristo, pesquisada desde a década de 50 até hoje intensamente pelos maiores cientistas do mundo. Pra você ter uma ideia, teve a moda do coaching, né? E que infelizmente caiu num lugar comum, mas é uma ferramenta extraordinária, que ela é oriunda da terapia cognitiva comportamental, também estudada na década de 60, depois ela foi evoluindo cada vez mais, ela tem resultados incríveis, principalmente no vício. Ela normalmente é de 12 a 20 sessões, e o terapeuta, quando você faz isso, você escolhe com ele o tema daquele período, certo? E tudo é monitorado. O que significa monitorar? É tecnologia. Se você tem no seu celular um aplicativo, por exemplo, que controla pra você o tempo gasto em determinadas coisas, você já está monitorando. Se você tem um aplicativo que desliga pra você, você já está monitorando. Então, tem alguns aplicativos que te ajudam a ser mais inteligente, já que eu, por exemplo, sou uma pessoa tecnológica, eu quero usar a meu favor a tecnologia, eu não sou contra ela, é muito pelo contrário. Eu sou a favor dela e ensino a produzir com ela, que é a produtividade, sem você perder a saúde. Esse é meu tema de tudo, de mestrado, de tudo. É você não perder o contato com você mesmo e utilizar o que o ambiente está te propondo. Você precisa mesmo ficar ouvindo música super alta às 20 horas? Ou você pode escolher escutar uma música mais baixa, abaixar a luz da sua casa, deixar uma luz mais amarelada e mais tranquila, desligar o celular. A partir de 18 horas, você já tem que diminuir o uso. 20 horas, você tem que desligar o celular, cara. Mas por quê? Não é uma questão só de opção. Se você já estiver no vício, procure uma terapia cognitiva comportamental com um psiquiatra ou com um psicólogo. Vai te ajudar, são 12 a 20 sessões. E provavelmente você consiga sair desse vício. É uma tecnologia humana, mas você pode usar essa tecnologia. Essa terapia cognitiva comportamental, ela avançou depois dos estudos de meditação e hoje dentro dela já é feita a meditação. A gente tem que lembrar que o nosso corpo, como é hormônio, nós somos neurofisiológicos. Nós temos hormônios que são produzidos com essa tecnologia humana. Se você não conhece essa tecnologia, desculpa, apaga seu Instagram, porque não serve, não dá. Você tem que saber usar outra tecnologia e depois usar essa, primeiro. Essa é a dica que eu te dou. Faça a meditação. Aí você vai produzir hormônios que vão te dar dopamina, vão te dar todas as inas que você precisa, sem ser a cocaína. Entende? E você não vai precisar do vício, do scrolling. Porque você já está levando o que seu corpo precisa em termos químicos que você... Saciado. É. Você produz isso. Todo centro dopaminérgico que a gente chama pode ser ativado por nós mesmos. Endógeno. Não exógeno. Agora, pra isso, você tem que conhecer. Você tem que saber que você existe em termos hormonais, em termos neuroquímicos. E que você é uma máquina absolutamente perfeita de funcionamento. Ela só dá pau quando a gente bota um software que não roda nela, cara.